Como anda o mercado de automóveis, tanto novos quanto usados? Será que é a hora de comprar um carro? Como será o futuro nos próximos meses? Esse é o Fala Aí, o quadro que eu respondo as suas dúvidas e talvez não traga notícias tão boas assim. Mas você sabe que dentro de toda crise existem oportunidades. E é exatamente isso que eu vou te mostrar agora. Se você está pensando em comprar um carro novo, você veio ao lugar certo. Seja ele usado ou zero quilômetro. Bom, vamos lá. Gostaria de iniciar esse vídeo falando uma coisa muito importante. Primeiro, eu não falo de política aqui no canal e eu não sou economista. Eu sou engenheiro com pós-graduação em gestão empresarial. E hoje faço vídeos para o YouTube dando dicas sobre qual carro comprar, fazendo avaliações de carros e tudo mais. Pois bem, dito isto, é praticamente impossível falar do mercado de automóveis sem falar sobre a situação econômica do Brasil. Então assim, eu vou falar de uma maneira bem tranquila, bem leve. Não sou especialista no assunto e por isso não vou entrar na forma mais detalhada e talvez até não tão precisa quanto... Talvez não, com certeza não tão precisa quanto especialistas como tem aí no YouTube, palestrantes e tudo mais. Inclusive tem vários canais de economia muito bons que dão dicas muito melhores e mais aprofundadas do que eu. Mas de uma forma geral, o que eu vou falar aqui é o que eu acompanho no mercado e o que eu conversei com alguns especialistas da área. Então, acho que as informações são boas, são muito importantes e eu preciso que tu assista até o final para entender todo o cenário. Pois bem, vamos começar falando sobre o ano de 2023. Em termos de vendas de veículos. As vendas dos veículos em janeiro foram fracas. Fevereiro foram fracas. Março deu uma reagida muito boa, mas muito boa mesmo. E o fenômeno que explica isso é... Vocês sabem toda a história da pandemia, onde as montadoras estavam com dificuldade de produzir e a demanda por carros estava alta, né? 2020, 2021, até início de 2022. Em 2022, a pandemia praticamente acabou, ou pelo menos as restrições de produção acabaram. E as montadoras estavam com uma capacidade instalada maior do que a demanda. Então, eles estavam produzindo muitos carros. Ainda estão, na verdade, com essa capacidade instalada mais alta. Significa que consigo fazer mais carros do que o mercado quer comprar. Pois bem, janeiro e fevereiro produziram bem, mas não venderam tão bem assim. O que aconteceu? Carros em estoque nas concessionárias. A concessionária tem uma cota que ela precisa comprar todo mês. Então, ela recebe os carros independente se ela quer comprar ou não. Claro que ela pode pedir um pouco mais, um pouco menos, mas ela tem uma cota que ela precisa comprar da montadora e depois ela que se vire para vender. Afinal de contas, esse é o papel da concessionária, vender carros. Quando a concessionária tem muito carro em estoque e ela sabe que já está chegando o novo lote e ela não está conseguindo vender, ela começa a diminuir a sua margem de lucro. E foi exatamente isso que aconteceu em março. A gente viu muitas promoções boas, muitos carros sendo vendidos com descontos excelentes. E por isso, o número de vendas totais, o número de emplacamentos em março, ele ficou um pouco distorcido. Parece, olhando só as vendas totais, que o mercado foi excelente, que vendeu super bem. Na verdade, não. Na verdade, não. O que acontece é que as concessionárias tinham que pagar as suas contas e por isso deram esses descontos bons. Abril, a situação já foi diferente. Abril, as concessionárias não deram tantos descontos assim. Então, com isso, as vendas já não foram tão boas. O número não está fechado ainda, vai fechar nesta semana agora. Mas, acompanhando o que aconteceu, muita gente reclamando da venda de carros zero quilômetro. E não é só zero quilômetro, os usados também. Volto a dizer, não são os usados de baixo valor. Não são aqueles carros de 10, 20, 30, 40 mil reais. São carros a mais de 70, 100 mil reais. Esses carros estão parados nas revendas, seja no garagista, seja na concessionária, seja onde for. Esses carros têm ótimas oportunidades de compra. Carro zero quilômetro também tem. Inclusive, eu vou trazer algumas oportunidades muito boas aqui no final desse vídeo. Mas, eu tenho uma coisa para falar que aí sim envolve a nossa economia como o Brasil. Bom, vocês sabem que o governo está tentando aprovar o projeto chamado de Arca Bolso Fiscal. Ele envolve uma série de medidas para deixar a economia brasileira estável. Vocês sabem também que a taxa Selic hoje no Brasil, que é a taxa de juros referência para qualquer empréstimo e tudo mais, ela está em 13,75, uma das mais altas do mundo, se não for a mais alta atualmente. E isso é muito ruim para a economia. Quer dizer, é necessário às vezes, mas é ruim por outro lado. Por quê? Porque a gente está entrando em uma recessão, num momento onde as pessoas não estão comprando muito. Se não está comprando, significa que a economia não está girando, o dinheiro não circula e o dinheiro precisa circular. Por que ele não circula quando a taxa Selic está muito alta? Porque poucos brasileiros, poucos mesmo, têm dinheiro para pagar à vista alguma coisa. Seja um carro, uma casa, muitas vezes a própria alimentação, as contas, elas chegam todo mês e tal. As pessoas, sua maioria fazem contas parceladas. Com a taxa de juros referência 13,75, que é alto para caramba, para quem não lembra, há um ano atrás mais ou menos, não sei se foi exatamente um ano, mas talvez um pouco mais, estava em 2%, significa que pegar o empréstimo hoje é pagar um juros altíssimo. E aqui vem um ponto importante. O banco, ele tem que cobrar, e aí é difícil o que eu vou falar, porque eu não sou economista, mas é assim que eu entendo, tá? O banco, ele tem que cobrar um pouco a mais do que a taxa de referência. Por quê? Porque se ele for cobrar os juros exatamente igual ao da taxa Selic, significa que ele não está ganhando dinheiro em cima daquilo. Imagina o seguinte, o banco vai emprestar dinheiro para uma pessoa física, qualquer, para o Felipe. Ele não sabe se o Felipe vai pagar. Pode ser que eu não pague. Pode ser que eu simplesmente dê o calote nele e ele que se vire para cobrar de mim depois. Isso significa que o banco tem um risco emprestando dinheiro para mim. Qual é o risco que o banco tem emprestando dinheiro para o governo? O governo brasileiro. Existe o risco? Até existe, mas ele é muito menor, né? Não me lembro de um momento em que o governo brasileiro não pagou as suas dívidas. Isso significa que é muito menos arriscado tu emprestar para o governo brasileiro e ele te devolve mais ou menos na taxa Selic, ou seja, na taxa de referência, do que emprestar para uma pessoa física como o Felipe. Então vale mais a pena para o banco emprestar para o Brasil do que para o Felipe, a não ser que ele consiga ter uma margem de lucro maior em cima do Felipe, da pessoa física. E por isso, meus amigos, as taxas médias hoje de empréstimos para carros, elas estão em 2,25% ao mês. Não, eu não estou brincando. 2,25% ao mês. Isso é um absurdo. É uma taxa muito, muito alta. E aqui eu já digo a primeira coisa de cara para vocês. Não comprem nada financiado agora, a não ser que tu realmente precise de mais. Se tu pode esperar, não é o momento de comprar financiado. Tu vai pagar caro e vai pagar muito caro por isso. Por que o banco está cobrando uma taxa tão alta assim? Porque ele não consegue enxergar a médio e longo prazo qual vai ser o caminho do Brasil. O arcabouço fiscal, ele ainda não foi aprovado, ainda tem uma série de dúvidas com relação às medidas que o governo está propondo e isso faz com que a insegurança para os bancos seja muito alta. Então, não compre nada financiado neste momento. Pode ser que mude agora durante essa semana. Vai ter a primeira reunião do Copom desde fevereiro, se não me engano que foi a última, agora acontece já início de maio, quarta-feira. E ali existe uma expectativa muito forte por parte do governo de que o Copom baixe os juros da Selic. Mas, segundo os bancos e analistas de mercado, existe uma grande possibilidade do Copom não mexer nos juros. Por quê? Porque, de novo, o arcabouço fiscal não foi aprovado, porque existem muitas instabilidades e inseguranças com relação a isso. E se mantiver o juro alto, significa que a economia brasileira tende a esfriar ainda mais, ou seja, o dinheiro tende a circular menos, o que é muito ruim para nós. Próxima reunião, se não me engano, é final de junho. Então, se não reduzir agora, junho, não sei, vamos ver, vai ter tempo aí para ver o encaminhar dessa história toda. Enfim, não é um cenário nada animador, mas é a realidade e, por isso, eu me sinto na obrigação de vir aqui esclarecer e alertar vocês com relação ao que eu estou enxergando. Pode ser que aconteça diferente? Tomara, tomara. Eu sempre torço pelo melhor. Mas eu já falei isso há um mês atrás e volto a dizer para vocês, eu acho que a gente está no início do buraco, a gente não chegou nem perto do fundo do poço ainda. Ainda tem muita coisa para acontecer. Volto a dizer para vocês, a crise não é apenas local, não é apenas no Brasil, ela é global. Ela é global, ela atinge os maiores países do mundo. E aí, vocês sabem, no momento em que atinge a Europa como um todo, atinge os Estados Unidos, é óbvio que aqui no Brasil também vai ser problemático. Mas vamos lá. No meio dessa confusão toda, sempre existe uma parte boa. E a parte boa é, se tu tem dinheiro para comprar à vista, se tu conseguiu vender o teu carro, ou tu tem alguma economia e tu quer fazer um bom negócio, Existem, sim, ótimas opções. Lembra que eu falei que em março as concessionárias deram ótimos descontos? Pois é. Em abril, agora entrando em maio, também tem ótimos descontos. Eles precisam se livrar dos carros que estão lá. E justamente por isso eu pedi uma ajuda para o pessoal do vírgula.com.br, que é simplesmente o maior especialista em compra de carros zero quilômetro no Brasil. É o melhor negócio, sem a menor dúvida. Inclusive, eles são tão confiantes nisso que eles devolvem o dinheiro que tu contratou do serviço, caso eles não encontrem a melhor negociação para ti, caso tu consiga uma melhora. Então, tu não tem absolutamente nada a perder com eles. Eu pedi uma ajuda para eles para dar uma olhada aonde é que tem as melhores ofertas. Ah, e lembrando, né? Desconto exclusivo para vocês que estão assistindo esse vídeo. Quero 30, válido até dia 10 de maio, 30% de desconto no serviço que eles cobram. Que, inclusive, pode até sair de graça, né? Com um belíssimo desconto que eu vou mostrar para vocês agora. Eu acho que a primeira marca que vale muito a pena, vale muito a pena comprar neste momento, é a Jeep. Renegade, Compass e Commander. Tem os três à pronta entrega e com belíssimos descontos nas concessionárias. O vírgula tem encontrado de 12 a 16 mil reais, mas eu vou dizer para vocês que, na verdade, esse desconto pode ser muito maior. Teve um amigo meu que negociou e eu vi a nota fiscal de um Commander com mais de 30 mil de desconto. É, meus amigos, às vezes acontece. É raro, sim, é raro. Eu não espero que vocês encontrem tanto desconto assim, mas dá para conseguir um belíssimo desconto em carros que vocês sabem que eu gosto bastante. Inclusive, já tive uma Commander e a minha esposa hoje tem um Renegade e é, sim, uma ótima oportunidade. Está pensando em comprar um SUV com uma qualidade de acabamento muito boa e muita tecnologia? Acho que essa pode ser a hora, mas não te esqueça. Deixe que você tenha o dinheiro, não vai fazer financiamento a longo prazo. E vou sair de um carro premium para um bem de entrada. Não dá para falar popular porque não é, né? Mas é bem de entrada. Renault Kwid. Renault Kwid tem a margem de lucro muito pequena. É difícil de ter desconto. A gente já falou dois, três mil reais. Assim, três mil estourando, né? Pois pasmem, meus amigos. O Virgona negociou a Kwid com cinco mil de desconto. Cinco mil e uns quebrados. Para um carro que tem uma margem pequena, que é o carro de entrada, é um belíssimo desconto. Então, de novo, entre comprar um semi-novo ou um zero, esta é, com certeza, a melhor opção. Kwid está com bons descontos, sim, porque tem sobrando na concessionária. Honda City. Bom, esse já não está mais tão bom quanto estava no passado. Mas por quê? Porque, infelizmente, a Honda já começou a fazer aquilo que eu não gosto, né? Que é o quê? Para a produção, segura. Vamos ver como é que o mercado vai reagir. E pode ser que as próximas atitudes não sejam tão bons para os empregados, para os trabalhadores da indústria. Não só da Honda, mas do mercado como um todo. Pois bem, produção parada significa que tem menos carros na concessionária. Mas o que tem lá, ainda assim, consegue-se com um bom desconto. Lembrando que a concessionária sempre, eu geralmente, não vou dizer sempre, mas geralmente, coloca um ágio em cima do preço de tabela nos carros da Honda. Isso vem lá da questão das motos e tal. Nem vou entrar muito nesse mérito aqui. Mas o Honda City, sobre o preço de tabela, ou seja, já retirando o ágio, o vírgula tem encontrado aí com em torno de 7 mil reais de desconto. Isso significa que são mais de 10 mil se tu resolver comprar na concessionária direto. Então, assim, a dica que eu sempre dou, o Honda deve ser comprado através do vírgula, porque senão tu vai pagar mais caro. Não tem jeito. O Honda tem que ser através do vírgula. Pode ser o City, pode ser o HR-V, pode ser o carro que tu quiser. Eles sempre vão conseguir um desconto muito bom, uma negociação muito melhor do que tu vai conseguir na concessionária. Vai por mim. É sério. Outra marca japonesa que vocês sabem que eu adoro. Toyota. Sim, meus amigos. Sou o toyoteiro, sim. Corolla, XEI, o sedã mais vendido, aquela versão que todo mundo quer, todo mundo gosta, nove mil reais de desconto. Pois é, pão quentinho, aquele que é bom pra caramba, dura muito, é perfeito pro dia a dia, é ótimo pra andar em viagem, leva a família inteira, nove mil reais de desconto. No cross, também nove mil reais de desconto. Cara, a Toyota também tá passando por uma situação muito similar a todas as outras marcas. E eu recomendo esses carros, porque vocês sabem, né? Alta confiabilidade, excelente revenda depois. HB20S, o sedã do carro compacto nacional, que é um fenômeno de vendas desde o seu lançamento. Pois bem, em torno de sete mil reais de desconto. É um carrinho que dentro da sua categoria, que é abaixo do Corolla, eu acho excelente. É confortável, anda bem, gasta pouco combustível e na versão Platinum Plus, extremamente bem equipado. Também ótima compra. E vamos falar da marca preferida do Gustavo? Fiat, sim. Fastback e Pulse, na versão Audace, aquela intermediária, que eu disse sempre que não é tão boa assim, dessa vez se torna bom comprar. Por quê? Em torno de oito mil reais de desconto. Poxa, carros que têm uma tecnologia muito boa, são econômicos, usando relativamente bem e está valendo a pena sim. Então, está pensando em comprar um Fastback ou um Pulse? Essa pode ser a melhor hora. E todas as oportunidades que eu tenho a falar até agora são boas, mas se está pensando em comprar um C4 Cactus, 12 mil reais de desconto é o que o Vírgula tem negociado. É, o Cactus não está vendendo tão bem assim, não. Volkswagen, o recém-lançado Virtus, apesar de ser um baita carro, apesar de ter vindo com um preço muito bom, uma lista de equipamentos boa, já está sendo encontrado com 5 mil reais de desconto. Isso é difícil para um carro de lançamento. Isso significa que sim, a Volkswagen está com dificuldade de vender os carros dela. E o Taos, que é um baita de um carro em todos os sentidos, 12 mil reais de desconto. E por falar em recém-lançado, a nova Montana, que fez um barulho enorme no mercado nos últimos meses, já está sendo encontrada também com 3 a 4 mil de desconto. É um desconto relativamente pequeno, mas considerando que ela entrou muito forte em preço e posicionamento, eu também considero um desconto bom. Mas, dentro da Chevrolet, a Tracker, eu acho que está com a melhor oportunidade. Está chegando o modelo 2024 nas concessionárias, e a 2023 está sendo oferecida em torno de 10 mil reais de desconto. Claro que a 24 veio um pouco melhor, está melhor equipada e tudo mais, voltou o ar-condicionado digital, essas coisas assim. Mas, tu encontra a 2023 muito boa, bem equipadinha, com esse descontinho aí também. Descontinho não, né? Descontão. E para a gente finalizar com chave de ouro, eu vou dizer um carro que eu adoro, vocês sabem disso, Equinox. Carro grande, anda bem, na versão 1.5 é relativamente econômico, não é o mais econômico do mundo, mas tem uma tecnologia muito boa, é confortável, e eu adoro esse carro. Já falei 15 mil vezes isso. Pois bem, a Equinox está entalada nos pátios. Não é brincadeira, está entalada nos pátios. Ainda tem modelo 2022, a pronta entrega nas concessionárias. E isso significa que, tu vai encontrar excelentes descontos. O firma negociou pouco, mas o que ele negociou foi 15 mil reais de desconto. Eu acredito que se apertar mesmo, sai até mais. Então, você está pensando em comprar um SUV que não tem uma revenda muito boa, não vou mentir para vocês, a revenda da Equinox é um pouquinho mais complicada, não é tão fácil quanto a de um Jeep. Mas o carro, como o produto é muito bom, a Equinox pode ser sim uma ótima oportunidade. Bom, meus amigos, de novo, eu vou falar o que eu disse no início, eu espero estar errado, mas a minha visão de cenário econômico atual é esta. E eu recomendo de novo que vocês não façam empréstimo, mas se vocês têm dinheiro para comprar, que comprem agora. Carros usados. Bom, os de entrada, os mais baratinhos, vai ser difícil de encontrar desconto, mas se for ali a partir dos 50 mil para mais, acho que os descontos, acho não, os descontos vão aparecer sim, porque as pessoas também não estão conseguindo vender os carros mais caros, os carros com um valor um pouquinho mais elevado. Então, é isso, espero voltar mês que vem com novidades e informações boas para nós, dizendo assim, o mercado mudou, a economia está girando e está todo mundo feliz. Pelo menos esse é o meu desejo. Valeu, galera! Mas que barbaridade! É sério que tu aguentou até aqui, não deu nem uma dormidinha, viu todo o vídeo mesmo, preçou atenção em cada detalhe. Então, meus amigos, não esqueçam, sigam a gente nas outras redes sociais também, nós temos o TikTok, nós temos o Instagram, nós temos o Guai, é... o Facebook já existe, mas, sinceramente, eu nem sei se tem alguém usando ainda. Enfim, acompanha a gente lá, que a gente vai colocar um monte de novidade, vai colocar tudo o que a gente está fazendo, e tu vai ver em primeira mão aquilo que vai chegar aqui algumas semanas depois no canal. Valeu!